Oi, oi gente! Vamos para mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vim mostrar para vocês como diminuir uma blusa de farda. É bem simples, gente. É bem fácil de fazer. Vocês peguem uma medida, dobrem, coloquem em cima da que vocês querem diminuir. Olha, e é só vocês cortarem, deixando dois dentes para a barra. Nas laterais não precisa vocês deixar, porque é malha, certo? Vocês cortam, deixam o espaço da barra. E agora é só vocês seguirem o desenho da blusa de modelo de vocês. É bem facinho, não tem dificuldade nenhuma. Tá vendo? Olha lá, fazendo isso, vocês estão vendo que a manga tá bem comprida, né? Eu poderia tirar na manga, mas eu vou tirar na cava, porque aí eu mantenho a barrinha da manga original. Olha lá, eu poderia fazer isso, mas não vou, tá vendo? Eu vou tirar na cava, até porque a costurinha da cava tá abaixo do ombro e fica muito feio. Vocês fazendo isso, vocês conseguem deixar o recorte da blusa bem mais bonitinho. Prontinho. Agora, o que a gente vai fazer? Cortar a outra cava da mesma forma. Ó lá, ó, como ficou. Agora, vamos cortar a manga. A gente vai cortar a manga pela outra, vamos deixar no mesmo tamanho. Da mesma forma, a gente dobra, coloca em cima, vê a quantidade que a gente vai ter que tirar. Olha, ela tá bem mais comprida que a modelo original, né? A que eu quero deixar do tamanho da outra. E agora é só cortar, gente, acompanhando o mesmo desenho da manga. Ó lá, ó. E pronto. Não tem dificuldade, vocês conseguem fazer de boa. Cortem a outra igualzinha, pra não ficar diferente. Vocês podem tirar um pouquinho assim também, porque na hora que vocês vão costurar, vai facilitar. Prontinho. Agora, vamos para o overlock e fechar a blusa. Na overlock, a gente começa pregando primeiramente a manga. A gente coloca manga com cava. E vamos começar a costurar essa blusa. Se você não fizer o overlock, você pode estar fazendo na reta, que também dá certo. Após colocar as mangas, vamos fechar as laterais. Igual eu tô fazendo aí. Fechando as laterais. E pronto. A blusa já está fechada. Agora vamos para a galoneira. A gente quer por que, Manoel? Na galoneira, gente, a gente vai dobrando, olha. Dobramos a barra. Um dedo, um dedo, um pouquinho, depende do tamanho da barra que você for fazer. Vai dobrando e vai costurando. E é só isso, gente. A blusa já está apertada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e deixem o like de vocês. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.